Música Seja bem-vindo a mais uma programação do Diálogo. E também com a parceria do IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado pelo Dr. José Carlos Barbosa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E hoje nós temos como convidado especial o Dr. Clóvis Rodrigues da Costa, delegado da Polícia Civil, precursor, o iniciante de um belo trabalho, denominado a INECRIM. É isso, Dr. Clóvis? Exatamente. Primeiramente, agradeço o convite de estar com você. Isso é um grande privilégio para falar sobre essa iniciativa, que é pioneira na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Antes de começar o tema, eu tenho que compartilhar com quem nos assiste que parece que o senhor foi o primeiro delegado de Polícia de São Paulo a fazer um rap. Isso é verdade? Por incrível que pareça, é verdade. Então, depois, vai cantar para a gente no final? Não, não, não. O nosso tema é sobre a solução de mediações e conflitos dentro da nossa sociedade com a grande colaboração da polícia. E eu começo aí questionando onde surgiu esse interesse da Polícia Civil na aplicação de métodos alternativos para solucionar os litígios da nossa sociedade. Olha, é interessante que a Polícia Civil, que é vista mais como uma entidade que trabalha na parte repressora, de apuração de infração penal, autoria, esclarecimento de crimes, atualmente está desenvolvendo um papel novo, que é o papel de conciliação. Isso surgiu há muitos anos atrás, numa cidade pequena chamada Ribeirão Corrente, onde os conflitos eclodiam com muita frequência e uma maneira de resolver era chamando as partes, fazendo a conciliação, e nós percebíamos, então, que não havia a reincidência e as partes voltavam a conviver em harmonia social. Isso ocorreu dessa forma e, posteriormente, foi levada a experiência para Bauru, onde um visionário diretor chamado Licurgo Nunes Costa, ele, então, ele deu o nome dessa unidade chamada NECRIM, Núcleo Especial Criminal. A prática da mediação de conflitos na polícia surgiu em Ribeirão Corrente em 2003, 2004, mas recebeu a sua certidão de nascimento em Bauru, em 2009, com o nome de NECRIM. Entendi. Isso me parece até que é aquele retorno ao passado, que o delegado estava no convívio da sociedade, no convívio ali do interiorando, que qualquer coisa, vamos lá, resolve que o delegado vai resolver, o delegado, o padre, me parece um pouco isso. Agora, eu queria saber, doutor, quais são os métodos alternativos que a polícia tem colocado aí no núcleo? Olha, interessante a observação, doutor José, porque há muitos anos atrás ocorria, de fato, isso na prática. A comunidade acostumada com a presença da autoridade policial, delegado de polícia, muitas vezes, informalmente, eram resolvidos vários delitos de menor potencial ofensivo. E o que se faz hoje é resgatar aquela prática de maneira mais formal, documentada através de um termo que é remetido ao judiciário, onde é homologado. E, na verdade, hoje, o que nós fazemos é a aplicação dos chamados métodos alternativos de solução de conflitos, que é aplicado em diversos países do mundo já há algum tempo. No Brasil, está dando os primeiros passos. Esses métodos, eles envolvem a arbitragem, a mediação, a conciliação e a negociação. A arbitragem é um projeto que é aplicado mais nas questões comerciais, a polícia não trabalha nessa área. Ela trabalha com os métodos autocompositivos que envolvem a mediação e a conciliação. E, doutor Clóvis, uma questão. Se a sociedade que nos escuta tem interesse em utilizar estes métodos de conciliação por parte da Polícia Civil, em quais unidades eles podem encontrar este serviço humano e serviço tão importante? Isso. Esta iniciativa, que é pioneira da Polícia Civil do Estado de São Paulo, já está despertando interesse na Polícia Civil de outros estados também, como Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná e outros mais. Mas, por enquanto, ela só existe em 19 cidades do Estado de São Paulo, principalmente na região de Bauru, Ribeirão Preto, existe também Bragança Paulista na região de Campinas, Limeira implantou recentemente. Mas há um planejamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo de implantar em todas as cidades sede de seccionais de polícia e, futuramente, nas cidades também de menor porte, pequeno e médio porte. Esta atuação da Polícia Civil, através do Necrim, ela soluciona todas as espécies de crimes cometidos na sociedade? Importantíssima a sua colocação. Todos os crimes se dividem, na verdade, em crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles apenados até dois anos. Crime de médio potencial ofensivo, apenados de dois a quatro. Aqueles cuja pena supera quatro anos são chamados crimes de maior potencial ofensivo. E os métodos alternativos, autocompositivos, como conciliação e mediação, eles são aplicados nos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles apenados até dois anos, que dependem exclusivamente da representação, ou seja, da manifestação de vontade da vítima ou do seu oferecimento de queixa. Dentre esses, nós podemos citar ameaça, lesão corporal dolosa leve, lesão corporal culposa, principalmente decorrente de acidentes de trânsito, crimes contra a honra, como calúnia, injúria, difamação, crime de dano, ou seja, um rol extenso de delitos que a polícia trabalha registrando ocorrências. E como funcionaria? Ocorreu lá um acidente de trânsito, teve uma vítima, enfim, aquilo, o pessoal vai para a delegacia. Chegando lá, todos os casos dessa modalidade, ele já passa a ser um objeto de conciliação? Em termos práticos, a dinâmica, o fluxo, na verdade, dessas ocorrências, é que todas as unidades de base territorial, elas elaboram as ocorrências, encaminham aquelas de atribuição do Necrim, que recebe as ocorrências, notifica as partes via postal, pelo correio, e as partes são convidadas a participar de uma audiência de conciliação. Doutor Clóvis, como que a população, de maneira prática, pode ter acesso a esse serviço? Olha, é muito interessante, doutor, que a população que reside numa cidade que já tem o Necrim, o Núcleo Especial da Polícia Civil, está tendo esse atendimento mais especializado nas questões de menor potencial ofensivo, funciona na prática da seguinte forma, os distritos policiais que existem, são as unidades de base territorial, elaboram os boletins de ocorrências, com essas naturezas, aquelas que são de atribuição do Necrim, são encaminhadas para esse órgão, esse órgão faz um contato com as partes, muitas vezes através de notificações postais, outras até mesmo por telefone, elas são convidadas a comparecer em datas previamente agendadas, em horários também, para participarem da audiência de conciliação, e muitas vezes as partes se surpreendem com esse tipo de atendimento que é prestado pela polícia. E o senhor usou uma expressão bem interessante, as partes são convidadas, elas não são obrigadas a irem? Num primeiro momento elas são convidadas, caso a vítima ofereça a representação criminal, que é uma condição de procedibilidade para a ação penal, isso vincula, isso obriga a outra parte a comparecer também, mas normalmente a título de convite, ambas já comparecem, eles entendem muitas vezes o convite da polícia como se fosse uma intimação, ainda que não seja de fato. E quais são os órgãos públicos que acabam sendo beneficiados por essa espécie de prestação de serviços por parte da polícia civil? Olha, é impressionante a cadeia que é beneficiada com essa prática que é tão simples, com resultado tão grande. Por exemplo, o distrito policial que registra essa ocorrência, ele fica desonerado de um trabalho bastante burocrático com essa ocorrência ao encaminhar para o Necrim. Já diminui o volume de ocorrências que vai gerar um trabalho interno na delegacia. Ao encaminhar para o Necrim, o Necrim, chamando as partes e fazendo essa conciliação, que é chamada composição preliminar, ela encaminha ao judiciário. Só que quando encaminha ao judiciário, caso fosse o procedimento anterior, gerariam dois procedimentos no fórum, dois processos. Então, diminui o volume de processos no poder judiciário. Diminui o volume de procedimentos nos cartórios do fórum também. Como diminui o volume de processos, naturalmente, reduz a pauta de audiências, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. Mas o maior beneficiado é a população. Por quê? Ela tem uma solução rápida, uma solução simples, menos burocrática, mais barata em termos de custos, e num tempo muito rápido. Ou seja, nós temos a prática da celeridade e economia processual, que é a lei dos crimes de menor potencial ofensivo, exige para os casos dessa natureza. O doutor já falou dos benefícios que traz, acabou de falar, para o judiciário e para o Ministério Público, obviamente, que estão diretamente ligados. E para a comunidade dos demais operadores do direito, no caso, os advogados, como que os advogados, e eu até pergunto para a pessoa advogada, têm visto essa questão? Como que o advogado chega está sendo aceito? Como é? Olha, é impressionante como essa iniciativa está sendo aceita, não só pela comunidade, mas por todos os operadores do direito, principalmente pelos advogados. Quando os advogados comparecem assistindo os clientes nas audiências de conciliação, os advogados, eles contribuem para que essa conciliação seja alcançada. Orientam o seu cliente nesse sentido, porque vislumbram a vantagem que se tem de uma solução mais rápida, uma solução breve, com liquidez imediata, sem recursos. E o mais importante é que quando um processo desse é decidido pelo poder judiciário, a justiça dissolve o chamado conflito jurídico, mas não dissolve o conflito social. E o conflito social, muitas vezes, ele dá origem ao conflito jurídico. E numa conciliação, ocorre tanto a solução do conflito jurídico quanto ao conflito social. Isso é que leva as partes a viverem num processo de pacificação social. E isso é importante e esse é um dos objetivos da justiça. Em sendo convidadas as partes para esta solução de conflito social na unidade da Polícia Civil, você mencionou a questão do papel do advogado. É obrigatória a presença do advogado ou a parte pode receber a intimação este convite e comparecer sozinha? Olha, é importante que o advogado também acompanhe esse processo, mas não é obrigatório para as partes porque muitas partes elas comparecem desacompanhada de advogados. Tendo em vista que é uma audiência na chamada fase pré-processual, as partes podem negociar diretamente entre si através do terceiro facilitador que é o mediador ou o conciliador. Então é opcional. Algumas partes comparecem com advogados, outras preferem ir sozinhas e outras vão sozinhas e negociam diretamente. Como é um acordo pré-processual e será submetido à homologação do Poder Judiciário e a resolução do CNJ prevê essa possibilidade de acordo na fase pré-processual que é exatamente na faixa onde trabalha a polícia. Quem são estes mediadores destes conflitos? Eles são treinados, capacitados? Quem é que comanda essa espécie de conciliação? Com a edição da resolução 125 de 2010 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, essa resolução disciplina a prática de mediação e conciliação em todos os tribunais do país. O CNJ incentiva a conciliação, tanto é que tem semana de conciliação durante o ano e essa conciliação não é só na fase pré-processual, é também na fase do judiciário na primeira instância e inclusive nos tribunais também é incentivada a conciliação. e no caso da Polícia Civil, esses conciliadores eles passam por um processo de capacitação e essa capacitação ela é norteada pela própria resolução do CNJ que definiu o conteúdo programático desses cursos. Nós falávamos aqui da impunidade que infelizmente graça no Brasil. Qual o efeito que essa solução de conflito através de mediação pode causar nessa situação? Olha, nós observamos na prática que as partes que realmente comparecem à audiência e tem essa experiência da mediação e da conciliação que é um processo até pedagógico porque a partir daí elas passam a resolver os conflitos de outra forma e nós percebemos também um outro benefício que é a sensação de restabelecimento da sensação subjetiva de segurança que o Estado deu uma resposta àquele problema que o cidadão enfrentava que embora seja de um crime de menor potencial ofensivo ele precisa de uma resposta do Estado através dos seus órgãos na verdade então ocorre essa sensação de que houve a realização da justiça ocorre aquela sensação de que o caso não ficou impune de que alguma coisa foi feita e isso resgata inclusive a credibilidade do cidadão nos demais órgãos que compõem o macrosistema de segurança público e principalmente volta a acreditar na realização da justiça Qual seria a solução na busca deste auxílio por parte da polícia civil quando não há acordo entre as partes então elas compareceram na unidade do Necrim até estavam ali dispostas para tal mas não houve o resultado aí requerido pelas partes Isso nós temos situações desse tipo felizmente ao índice muito pequeno porque mais de 90% dos casos atendidos pelo Necrim eles culminam em acordo entre as partes e nesse índice pequeno onde as partes não acordaram por exemplo em relação ao valor em relação a representação criminal ou não o Necrim adota o procedimento normal de uma outra delegacia tomando os depoimentos das partes em separado juntando eventuais laudos periciais concluindo um procedimento de polícia judiciária que se chama termo circunstanciado que é remetido ao fórum e é subsidiário para oferecimento da ação penal pelo Ministério Público e aí sim o juiz instaura o processo criminal ele tem o trâmite normal e é claro o prazo também normal para um procedimento dessa natureza mas felizmente é um índice muito pequeno de casos que precisa tomar esse rumo o doutor disse que 80% se resolve na mediação que é um número bastante elevado o delegado participa diretamente dessa sessão de conciliação ou é um outro policial que fica na sessão importantíssimo doutor essa colocação porque a lei 9099 que prevê um procedimento especializado nos crimes de menor potencial ofensivo ele prevê a figura do juiz e prevê a figura de um conciliador leigo também e esse conciliador tem que ser bacharel em direito e a polícia civil primando pelo respeito desse princípio todos os casos em que há conciliação ou a mediação no NECRIM essas audiências obrigatoriamente são presididas pelo delegado de polícia que também é por força da exigência legal do seu cargo um bacharel em direito então o delegado ele é qualificado ele passa por um curso de capacitação aprende as técnicas de mediação e conciliação para aplicar nessas audiências e em razão dessa qualidade é que nós observamos o índice que supera a 90% dos acordos nas audiências realizadas muito bom e qual é a relação entre o NECRIM da polícia civil e o centro judiciário de soluções de conflitos no nosso poder judiciário importantíssima essa relação e o estreito desses laços porque com a edição da resolução do CNJ de 2010 a resolução 125 que disciplina as conciliações em todos os tribunais do país também estão sendo criados órgãos chamados centro judiciário de justiça e cidadania ou melhor centro judiciário de resolução de conflitos e cidadania do judiciário guardado as devidas proporções é como se fosse um NECRIM do judiciário para resolver os problemas de menor potencial ofensivo e em muitos lugares do estado de São Paulo em algumas cidades já está sendo implantado o NECRIM da polícia civil que promove a conciliação já dentro desse centro judiciário de resolução de conflitos e cidadania ou seja o delegado faz a conciliação nos crimes de menor potencial ofensivo e imediatamente o acordo é encaminhado para o juiz desse centro que já promove a homologação ou seja essa homologação o final desse processo ele é ele prima pela celeridade e economia processal preconizados pela lei que instituiu os juizados especiais criminais estamos quase encerrando a nossa programação mas é importante você ressaltar para a comunidade o balanço total da atuação do NECRI é a chance de fazer a propaganda de um órgão que cumpre a questão da segurança pública e atende a comunidade qual é a tua dica para a sociedade que maravilha essa oportunidade nós trabalhamos no NECRI de Franca que é uma cidade que tem aproximadamente 400 mil habitantes e durante o ano de 2012 nós fizemos um balanço que foi divulgado à imprensa e nós atendemos mais de 2 mil casos e desses 93% culminaram em acordo realizado pelas partes no NECRI na nossa presença tivemos essa felicidade de participar dessas decisões esses casos foram encaminhados aos judiciários para homologação e apenas um número muito restrito ou seja 32 casos apenas é que foram tomaram ou seja foram tomadas as providências legais para que o processo fosse apreciado pelo judiciário doutor Clóvis obrigada por ter vindo de Franca para conversar conosco especialmente sobre um tema tão atual e de grande benefício para a sociedade seja muito bem-vindo esperamos o senhor mais algumas vezes no programa eu agradeço essa oportunidade brilhante que vocês deram para a gente falar sobre um tema empolgante apaixonante como esse e que ganha espaço dentre os órgãos da área jurídica na verdade todos os operadores do direito se interessam por isso mas o mais importante é um serviço que está beneficiando de maneira incomparável a nossa sociedade em São Paulo é um presente que a polícia civil está dedicando à população e no futuro próximo sem dúvida alguma estará em todo o país doutor José Carlos representando o IPAM muito obrigada pela parceria e pela presença Obrigado não poderia deixar de parabenizar a iniciativa e ver aí com esperança que realmente esse trabalho seja muito profícuo A sociedade não para com as novidades e o diálogo de justiça acompanha cada uma delas então fique ligado nas nossas novas programações e obrigada por hoje e aí Tchau, tchau.